E em entrevista exclusiva ao canal Fernando Gil RN, Leila Pereira fala de suas angústias. Olá pessoal do canal Fernando Gil RN. Quero falar aqui do porquinho ladrão. A torcida depositou o Pix na minha conta com a esperança de trazer o Pedro, mas eu trouxe foi o Navarro. Bem melhor que o Pedro, igual o Cristiano Ronaldo. Vou ter que pagar agora um milhão pelo piqueires que estou devendo. Eu estou cansada, vamos embora. Essa decisão eu tomei lá no final do Mundial, quando o Palmeiras perdeu para o Chelsea. Eu disse, ô jogo feio.